Com quais hábitos dos outros você implica? Aquilo que dá aquele rito em ti. A Lilian tem mais de 25 anos de casado com o Ivan. Que implicâncias vocês cultivam? Ai, eu sou uma coitadinha, porque eu acho... Eu acho que ele implica muito comigo. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Eu acho que eu não tenho implicância nenhuma. Não deixe você espalhar todos os itens que você precisa pela casa. Não, eu não tenho nada disso. Eu sou muito, assim... Tranquilona. Tranquila, cordial. Eu entendo, eu ouço muito bem tudo o que ele fala. Absolutamente tudo. Eu não retruco. Olha, mas que mulher maravilhosa. Eu sou maravilhosa, então eu não sei por que ele implica tanto. Mas o que vai fazer? É que chega uma hora que a gente vira dois chatos, né? Como é que é isso? Ah, é ser chato, é ser chato. Qualquer coisa que faça, né? Sei lá... Outro dia, não sei o que ele falou. Eu não gosto, por exemplo, assim... Se eu estou defendendo uma opinião... Quando ele fala. É. Quando respira, já me irrita. Já irrita. Assim, dá uma opinião, aí ele sempre tem um contexto. Sabe assim? Ele nunca aceita, não ouve, analisa, fala assim, pode ser que eu esteja errado. Não. Ele tem uma resposta que pode ser que ele esteja certo também. Então, ali vai dando uma coisa, porque é a coisa pior que tem, eu acho, é a gente querer... Claro que dá. Viu, Ivan? Vamos bem. Não, mas a coisa pior que tem, eu acho, é a gente querer ter razão. Que bobagem a gente querer ter razão. Para quê? Você sai na rua, cai um piano na sua cabeça, que adiantou você ter razão? O Francisco, ele não tem isso. Eu não conheço esse problema. Então, acho que assim, muito mais, não assim de atitudes pequenas, assim, de deixar a chave, ou onde que você deixou a chave, não sei o quê, do que... É a única coisa de errado que você faz, né? Eu acho, é. A bobagem existe. Gente, se eu for elencar, ticar assim, sabe? Sabe quando vai ticando? Porque, às vezes, nem eu me aguento. Então, isso é... Mas é normal, né, gente? É normal. Eu acho melhor eu achar que eu sou assim do que eu me tornar... Eu detesto quando falo assim, porque eu sou uma pessoa e eu sou uma pessoa. Chata, muitas vezes chata. Tem chatices, é assim, todos somos, né? Mas te garanto que ele não vive sem você. Ah, ele não vive. Não vive. Isso, não vive mesmo. João, você tem... Ih, rapaz, se você falar de intriga e implicância agora, mano... Vamos ver isso. Dá pra nós quatro ir embora, eles só lá agora. A pessoa que mais me irritam... Todos me irritam muito. Vocês todos me irritam, cada um de um jeito. Só um parêntese. Tem uma única pessoa aqui, ó, nesse grupo, que tem a coragem, a audácia de mandar uma mensagem perguntando assim, quem é tal pessoa? Como assim? Sabe essas perguntas de gente ciumenta? Ah, quando você tá num lugar com alguém, é isso? Sim, minha mulher não faz isso. Tem, mas eu, sua mulher, a gente ocupa lugar diferente. Não, não, porque o Emicida, ele conhece uma pessoa, um dia, no dia seguinte, a um posto de aniversário. Eu nunca tive. Mas, enfim, cada um tem... Cada um me irrita de uma forma. Mas, Fábio, tem uma coisa que ele acaba comigo. Tem duas. Você tá usando esse programa pra atacar esse cara. Ele acaba comigo. A primeira é... Pra mim, eu vivo sob a seguinte frase. Aos meus amigos, tudo. Aos meus inimigos, nem a justiça. É, é, é... E eu estendo a inimizade dos meus amigos a mim. Ou seja, se meus amigos não têm uma inimizade com alguém, eu odeio essa pessoa imediatamente. Puta, eu tenho isso também. É. É horrível. É horrível. Só que o Fábio não tem caráter. O Fábio, ele fala... Alguém faz um mal a ele. Eu fico com ódio. Eu faço macumba pra pessoa. Eu fico com raiva. Aí, quatro dias depois, você vê ele fazendo história no restaurante com a pessoa. Você não tem caráter. Eu me expulso com a pessoa e aí eu ligo pra ele, é bufando, ele fala... Deixa ele. Ah, ele é assim mesmo. Frase essa, que ele usa também, na coisa que mais me irrita, é assim, que é quando eu vou implicar com uma pessoa e eu venho com argumentos, eu venho com... Preparado. Com um caso, já todo colocado ali. Fala, ele é escroto por causa disso. E ele não embarca. Não embarca por quê? Porque ele é sádico. Porque ele sabe que vai acabar comigo aquilo. Então, Fábio, se você pode me ouvir, não faça isso. Porque a pessoa que não é implicante, a pessoa perde a cor da vida. Os vós, às vezes, vem... Vou inventar. Francisco, Francisco, você viu o que ele fez? Aí eu falo, ah, João, mas às vezes eu também não tava num bom dia. Às vezes acaba com a vida dele. Acabou com a minha vida. Destrói ele. Fala, mas ele fez isso. Eu falo, mas poxa, às vezes a gente também erra. Às vezes a gente também tropeça. Porque ele quer toda uma conivência, né? Eu quero conversar. Você é, exatamente. Você já corta. Não dá pra esticar mais nada. Acabou pra... Eu vou falar mais mal das pessoas. Às vezes eu mando um vídeo... Até o João casar, pelo menos. Depois vai melhorar o nosso vídeo de todo mundo. O Emicida, por exemplo, às vezes eu mando um vídeo incrível pra ele. Não responde. Vem e não responde. Eu tenho respondido todos, João. Isso é um negócio que eu tenho que me preocupar. Pode olhar. Pode olhar, eu tenho que responder. Isso aí eu tô consciente agora. O João mandou um negócio, você já tem que responder. Um rá, 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 um coraçãozinho. Bota a equipe pra responder. Qualquer besteirinha. E eu deixo alertado. Se o João falar, vocês me chamam. Não quero saber de internet. Só se for o João. Teve um dia que eu mandei uma mensagem pra ele falando qualquer coisa, aí ele não respondeu, aí eu mandei outro assunto, aí ele não respondeu. Aí eu mandei assim, não precisa responder mesmo, não. Eu sou um babaca mesmo que manda mensagem pra você. Pior que ele cria uma tensão real em mim, eu entro numa situação, é um negócio extremo mesmo, que eu fico tipo... Não, não, eu posso explicar, eu tava trabalhando. Aí ele falou assim, eu tô me sentindo um sheik árabe que tem duas mulheres. E Francisco? Ah, o Francisco me irrita de várias maneiras. Mas o Francisco, a gente tá numa lua de mel há muito tempo, né? É, você falou que eu te irrito, eu nem saberia dizer como. É. Aí, olha aí. Não, não, é. O Francisco me irrita menos que vocês, a verdade é essa. A verdade é essa. Porque eles moram pertinho, eles ficam de trelelê ali. O pessoal da gárbica. O pessoal da gárbica. Eu acho que eu sou uma pessoa, eu não casaria comigo assim, acho que a Nathalia é uma santa mesmo, uma guerreira. Não, mas ó, quem é guerreira é aqui, ó. É mesmo. É verdade. A Ana, a Ana tá de parabéns. É verdade, sabe por quê? Porque é o seguinte, as virtudes das pessoas, elas provêm de um mesmo núcleo que os defeitos. No caso do João, é uma coisa muito clara, como a gente tá vendo, né? O João é essa pessoa mais amorosa, mais afetuosa do mundo. Mas o outro lado da moeda é essa, é a coisa que a gente vive perseguido, né? A gente acha que vai acontecer alguma coisa com a gente, é um verdadeiro estado de terror. É o mesmo, são dois lá. O meu problema tem a ver com o que a Lília tava falando, que o meu problema é uma mania de ter razão, né? Mas isso aí é o outro lado da moeda desses livros maravilhosos, essas coisas bonitas que eu falo pra vocês. E é o mesmo núcleo. Você não consegue mexer só numa parte, é muito difícil você mexer só numa parte. Então é um combo, é um pacote. Ana, sinto muito. É insuportável. O que a gente vai falar, Ana, eu te amo, eu te amo, eu sinto muito. Assim será. O aluguel é barato, mas o condomínio é puxado. Agora, 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 agora. A Ana me irrita, mas sim. É uma coisa louca. Da seguinte maneira, a Ana me irrita em quase tudo que ela faz. Mas é uma coisa impressionante, porque nas minhas outras relações, as minhas outras companheiras não me irritavam em nada, mas eu tinha grandes questões. Com a Ana eu não tenho nenhuma grande questão, acho que tem imensas chances de eu viver com ela a minha vida inteira, eu sou louco por essa mulher. Mas quase tudo que ela faz me irritou. Que interessante. Eu sou me identificando muito com essa coisa. Ela está agora num misto de eu separo ou eu fico? Eu amo muito, mas eu vou não dar para separar ela. Nossa, mas que livro será esse que ele leu, não? A sorte da Ana é que ela me tem para tomar um café a qualquer momento, para discutir essa relação. Mas você sabe que a Nathalie teve a sua, foi, como é que se fala, alforrida? Não, como é que fala? Não, foi, como é que é que diz que é aprovado? Alforrida? Não. Não, esqueci a palavra. Bom, ela teve a vez dela, a vingança dela, porque eu sou organizadinha, Nathalie, toda desorganizada, deixa tudo solto. Aí tinha uma conversa séria. Ela mudou, menino, Nathalie, virou uma pessoa que tudo guarda, tudo ajeita, dentro do possível, está tudo bonitinho. E aí ela falou para mim um dia, Fábio, a gente tem aqui na casa, e eu sabia disso, o lixo que a gente joga para reciclar e o lixo que não é para reciclar. Eu falei, olha, estou aqui há sete anos, é a primeira vez que estou sabendo disso. Qual é o lixo? Ela falou, o lixo lá fora, a gente joga lá, você lava a latinha e joga lá. Aí eu, ah, tá bom, não sabia e tal, pegando coisa e jogando no lixo normal. Aí ela sentou e falou, preciso falar com você, você não está jogando lixo reciclável. Tenho toda a paciência do mundo como você teve comigo, mas eu acho que você tem... E eu tive que engolir e falar, tem razão, não estou jogando. Aí hoje eu também fiz questão, peguei um negócio na frente dela, fingindo conversa, aí mesmo, é a cara, amor, a latinha, deixa eu jogar no reciclável aqui. Mas é boa para ganhar meu pontinho. Mas eu sou... Tem coisinhas que a gente faz que a gente nem percebe que isso está incomodando. Eu, por exemplo, quando estou do lado dela fazendo carinho, por exemplo, eu chego aqui no colo e fico fazendo assim no colo dela, assim, com o dedo. E para mim é uma coisa divertida, que faz um barulhinho gostosinho. Eu faço e estou vendo TV. Daqui a pouco eu olho para ela e ela está assim, ó. Aí eu na hora falo... Você está irritando o jeito. Desculpa, meu amor, não tinha percebido. Ela falou, mas é porque é a oitava vez hoje. Eu não sei... E aí, tadinha, ela não gosta, claro, nem sei por que ela não gosta. É tão gostosinho isso, eu esqueço disso. Não, ela te irrita porque ela casou com a avó dela. Ela casou com uma pessoa que... Ela está aqui pronta para fazer uma noite de amor, não sei o quê, pega aqui um vinho. Quando ela vai pousar sobre a mesa, ele bota um porta-copo. Acaba com qualquer clima, chato. É, eu tenho um pouco de implicância, assim, com essas coisas. Quando ela canta... Nathalie não canta bem, eu também não. Mas Nathalie adora cantar. E não tem importância, está tudo bem. Mas, às vezes, ela gosta de cantar mal de propósito. Tipo, ela canta espínola. Você é pra mim, foi o sol! Aí ela canta assim, ah, 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 engraçado. Só que ela canta a música inteira. E uma notícia, enfim! Rindo muito, eu dirigindo. Você é pra mim, foi! Eu falo, mas por que está cantando dessa forma? Ela é brincadeira. Eu falo, mas eu sei, mas dois minutos da brincadeira de cantar mal e errado. Ela, nossa, é brincadeira. Eu sei, mas irrita, irrita. Ei, sou eu, te peço perdão. Sabe o que me irrita? Só pra terminar a minha... Aí não é com ela, é com qualquer pessoa. Gente que engasga, me irrita muito. A pessoa que engaia, a pessoa não tem culpa. Ela tomou uma água, ela faz... Cuidado! Eu tenho vontade de bater e falar, mas imbecil engasgou. Tanto que quando eu me engasgo, eu tenho ódio de mim absoluto. E gente que espirra mais de três vezes. Muita raiva me dá. A pessoa espirrou uma, tudo bem. Duas, aceitava. Não quero espirrar a terceira, eu tenho ódio. Eu tenho raiva da pessoa. Eu não posso ter raiva, coitado. A pessoa está espirrando. Você sempre teve. Incontrolável. A pessoa no terceiro espirro, eu estou com raiva. Mas tem gente que tem crise. Eu não sei a pessoa que tem alergia. Crise é a verga. Eu tenho raiva. Eu jamais poderia ficar do seu lado. Porque o mínimo é dez vezes. Dez vezes. O Fábio perdeu o Fábio. Nossa, três vezes. Perdeu o Fábio. O Fábio tem as coisas mais irracionais. Isso e medo de vento. É, tem um panicão assim. Não começa a ventaninha muito. Eu não gosto também, não. Eu também não gosto. Espera aí, gente. Eu acho aflitivo. Marina, eu fico irritado de você. Nada. Comigo? É. Eu tenho uma deficiência psicológica. que é parecida com o Ivan e com o Chico. Mas isso aí é de um hábito. Porque eu fiz durante muito tempo da minha vida batalha de MC, mano. Duelo de rima. Quando eu entrar numa discussão, tem um interruptor dentro da minha cabeça que aquilo não é uma discussão onde a gente vai chegar num lugar racional. Eu preciso ganhar. Pra lacrar. É. Então eu tenho que ir trabalhando na minha mente, assim. Só que isso, eu começo a ter consciência de que eu estou fazendo isso. 40 minutos, uma hora depois de eu já estar aqui falando. É isso mesmo, então. Pior você que não vê a situação. É. Diga, manda. Dou uma volta, assim. Aí eu tenho que ir, eu mesmo abaixando a minha própria bolinha, sabe? Pra nós chegar num lugar comum ali. Eles são insuportáveis. Eu sou um ótimo marido. Não, o João tem uma vantagem. Eu acho certamente em relação a mim e eu acho que em relação a MC também. Que o João recebe crítica facilmente. Facilmente. Eu só recebo críticas facilmente de mim mesmo. Eu tenho ódio. Eu tenho ódio. Eu tenho ódio disso, mano. Olha que ele... Um dia ele me deixou muito zoado com essa parada. Eu irrito ele, ó. Porque eu elaborei uma orelhada, assim. Eu ia... Eu fui brigar com ele. Quando a gente estava começando o programa e eu fiquei puto com a parada que ele fez e eu fui tretar com ele mesmo. Eu fui e falei, acho que eu vou sair desse programa. Tirou um dia. Pô, tirei... Sabe? Entre a segunda e a quarta. Liguei na quarta. Passei a terça montando texto. Sabe? Tipo assim, eu vou falar isso, 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 isso. Peguei o telefone. Pau, João. Oi. Só o oi já me zoou pra caralho. Por que esse filho da puta tá rindo? Sim. Ele não sabe o que ele fez. Falei, você fez isso, 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 isso. E ele... Porra, cara. Me desculpa. De verdade. Pô, desculpa dele. Nossa, João. Acabou comigo. Perdoou. Eu tô adorando. Ele é muito analisado. Acabou comigo. Desde os oito anos eu faço análise. Acabou comigo, se comprometeu a melhorar, quase me fez um pix. Fiz, é que você não sabe. Mas isso é maravilhoso. Não, mas isso é bom, gente. Por quê? Isso é ótimo. Não seria impossível, Liguei. Porque a mulher... Não tem que ter aquele negócio da panela de pressão. Eu gostaria que as coisas fossem assim, às vezes. É melhor, gente. Não, mas é horrível. Mas a vida inteira... É horrível a situação de você vir pra dar uma facada, você não achar o bucho, sabe? Mas você sabe que com a minha ex-mulher reclamava da mesma coisa, que ela vinha com uma elaborada, ela falava assim, eu não gostei do que você fez outro... Eu falava, você tem toda razão. Pensando assim agora pelo jeito que você fez... Mas sabe uma coisa com o Nathalie que a gente tenta, a gente se pede muita desculpa, assim, e se agradece muito. Mas eu acho que isso é fundamental. Não é? É. Então vamos agora, Emília, pra Ivan. Não, mas outro dia... Cadê uma desculpa legal pra Ivan? Não, mas outro dia mesmo eu me estressei, tava em São Paulo, aí ele falou não sei o que, eu não gostei. Não deixou falar, cortou o assunto e eu logo, aí fui dormir e falei assim, pra que que eu me desestabilizei. Não serve. Já não tem idade, né? Já foi. Aí pediu desculpa a Ivan Zola. Claro, no dia seguinte. Eu falei assim... Mas eu falei assim... Não devia. Não, não é assim. Eu não retiro nenhuma palavra. Ela é fácil. Olha... Ela é fácil. Eu não... Eu tô falando. Júlia deve estar numa peça maravilhosa. Na lista. Eu não retiro as coisas que eu falei, mas eu vou te pedir desculpa. Mas eu peço. Eu acho que eu peço. Isso me irrita muito. Ai, meu Deus. Se eu te ofendi, eu peço desculpa. Eu não quero desculpas. Eu quero a rendição. Gente. Esse negócio de desculpa mal dada. Mas essa não é uma desculpa mal dada. É uma desculpa consciente. Eu não abro mão das coisas que eu falei. Mas eu peço desculpas da forma que eu falei. Pronto. Tá muito consciente. Mas já tá bom. É coisa boa. A Ana me pede desculpa às vezes assim. Ah, tá bom. Eu falei assim, desculpa. Não. Aí não me interessa. Aí você falou. Vamos lá de novo. Vamos começar. Não, não. Mas aí eu vou ter que concordar com o Francisco. É o seguinte. Desculpa é desculpa. Não dá pra você botar desculpa condicional ao outro. Tipo, Francisco, se você se sentiu... Isso aí você acabou com a minha vida. Se você se sentiu ofendido sei lá por quê, porque eu vou ser um idiota, que eu vou ser um idiota, por qualquer razão não tenho porra, nenhum jeito com isso, desculpa. Desculpa. Aí você tá colocando o outro. Aí realmente não é legal. Mas eu acho que isso também... Eu acho que isso não é legal. O Francisco, ele quer que você ofereça o pescoço. Ele quer puxar a espada e falar, eu te permito continuar vivendo. É, é. É Abraão e Deus. Eu vou matar teu filho, mas eu optei por não.